Você que treina e busca emagrecer ou definir, com certeza já viu o método HIIT, mas você sabe exatamente como ele é e como ele funciona? Se você está procurando sobre o HIIT e quer entender e saber como aplicar, continue assistindo esse vídeo. Olá, meu nome é Lucas Moretti, eu trabalho com assessoria e personal trainer e o meu objetivo é o seu resultado. Todo começo de ano as pessoas normalmente colocam uma meta para ser cumprida e essa meta quase sempre é emagrecimento ou começar a fazer academia. E principalmente para você que está buscando emagrecimento, você tem que entender que você tem a relação de fazer atividade física e também tem a relação de você escolher uma boa dieta. Falando exatamente sobre exercícios físicos, que é a minha área, vamos falar um pouco sobre o HIIT, o treino de alta intensidade intervalado. Ele nada mais é que você vai fazer uma atividade física que é feita no seu máximo, é uma atividade física que vai levar você ao seu extremo. Mas como ele funciona? Primeiramente, você tem que entender que o HIIT é feito na atividade física máxima que você consegue fazer. Vamos dar um exemplo simples. Entenda uma esteira. A esteira tem várias velocidades. Normalmente, você é uma pessoa que consegue, no correr da esteira, chegar pelo menos a 12, 13, 14 km. Se você consegue chegar nessa velocidade e for fazer um HIIT a 8, a 9 km na esteira, ele já não vai servir para você. Por quê? Porque ele está fora do seu máximo. Então, o que é importante para você ter um HIIT de qualidade? Primeiramente, saber qual é o seu máximo. Então, se você faz uma atividade física, por exemplo, vamos fazer o HIIT com um polichinelo. O máximo que você consegue fazer em 30 segundos é 30 polichinelo. Então, seria 1 por segundo. Esse é o máximo, você termina ele e você fica bem cansado. Então, o HIIT deve ser praticado a esse ponto. E qual que é a grande jogada do HIIT? Por que ele funciona bem? Você tem que entender que quando você faz o HIIT, é uma atividade de alta intensidade, você tem que usar fibras musculares de calibre muito grosso. Justamente por ser fibra musculares muito grandes, a principal fonte energética dessas fibras é a glicose. Mas principalmente a glicose que está armazenada no músculo. E quando essa glicose muscular está muito baixa, o seu corpo tem uma tendência a responder essa glicose baixa, aumentando a oxidação de gordura. Então, você faz o HIIT, a glicose muscular acaba diminuindo, e você no momento de pausa, você tem uma queima, uma oxidação maior de gordura. Então, o que é importante? É importante que você consiga realmente, durante o HIIT, fadigar. Você ter a experiência de se sentir extremamente cansado. Claro, fazendo uma atividade que leve você ao seu máximo. Então, uma simples montagem de HIIT para você. Você pode fazer ele com uma atividade que você trabalha em todo o corpo. Então, isso pode ser desde pular corda, desde corrida, desde fazer burpee, desde fazer polichinelo. Tem que ser algo que trabalhe todo o seu corpo em um único movimento. E dessa forma, você vai fazer o quê? Primeiramente, estabelecer seu máximo, reconhecer o que é seu máximo. Você vai fazer uma divisão de tempo. Então, como seria essa divisão de tempo? Você pode fazer o quê? 30 segundos de atividade, 30 segundos de descanso. No próximo minuto, você vai fazer o quê? 30 de atividade e 30 de descanso. Isso, você pode fazer em torno de 6 a 7 sequências. Então, são 7 minutos e cada minuto seria 30 segundos de atividade, 30 de descanso. E dessa maneira, você vai estar fazendo o HIIT. O HIIT, ele é excelente para quem está fazendo o treino de musculação e não tem tanto tempo para fazer o trabalho aeróbico no final do treino. Então, simplesmente, você vai fazer o quê? Faz o seu treino de musculação e faz o HIIT com o exercício que você gosta de fazer. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Nesse 2021, a gente tem várias novidades que eu quero trazer para o canal. Eu espero que você nos acompanhe. Eu agradeço a chegar à meta de mil inscritos. E, contudo, até mais.